O contato direto com aspectos inerentes à formação desportiva marcou no dia 23 de novembro a interação entre os jornalistas e responsáveis da Academia de Futebol de Angola, AFA, com o principal propósito de estreitar a parceria entre os jornalistas e responsáveis da Academia os representantes médias, divididos em duas equipas, azuis e brancos, cumpriram com os principais procedimentos dos alunos que frequentam as aulas no estabelecimento. Antecedidas as etapas de preparação, com a projeção de vídeos sobre estratégias, disposições técnicas e táticas, bem como a passagem à prática no campo, com habituais exercícios, a atividade culminou com uma partida de futebol entre os jornalistas. Na ocasião, Luiz Garrido, diretor-geral da AFA, reconheceu o contributo da comunicação social na divulgação das ações da Academia de Futebol de Angola. Tendo em vista que o nosso objetivo era realmente estreitar esses laços entre a AFA e a comunicação social. Chegamos ao final de mais um ano, um ano onde foram produzidos inúmeros assuntos, inúmeras reportagens sobre a AFA e a AFA sempre tratada de uma forma muito carinhosa. Então, esse momento é o momento de agradecermos e o momento de reforçar essa parceria que, como eu bem disse, está refletido na camisola de vocês, que tem o número um, a comunicação social tem que ser o parceiro número um da AFA.